A VIP foi até Elvas, à herdade da Algramaça, conhecer melhor o cavaleiro Marcos Tenório e a filha Clarinha de 15 meses. Marcos, quais é que são as brincadeiras preferidas da Clarinha? É andar a cavalo, é brincar com o irmão, brincar ao esconde, assim a fugir de nós também, e adorar bolas também, e brincar com os carrinhos, com o irmão, que são brincadeiras apropriadas para a idade dela. Pelos vistos, a Clarinha já herdou o gosto pelos cavalos como pai? Sim, é verdade, ela é doida por cavalos, como podemos ver, ela sempre que vem aqui gosta de andar e passar um bom bocado a cavalo, e depois é difícil é tirá-la daqui. E o Marcos, que tipo de pai aqui é? Penso que sou um bom pai, por vezes se calhar podia fazer algo mais, ajudar em mais algumas coisas, mas também com o trabalho diário que tenho aqui com os cavalos, quando chego a casa, é já mais tempo de diversão e de brincadeira do que propriamente dos afazeres do dia-a-dia dos bebês. Mas se for preciso, muda a fralda, dá a papa, faz essas coisas, dá o banho? Em tomar banho, gosto de tomar com ela, que ela adora banho, adora água, e por vezes tomamos banho juntos, que é sempre uma brincadeira também muito saudável. A fralda é mais com a mãe, que ela está mais habituada, e faz isso tão bem, por isso não vale a pena eu ir fazer pior. Veja na VIP, a produção e entrevista com o Marcos Tenório e conheça melhor a Clarinha. Marcos Tenório e conheça melhor a Clarinha.